Hoje pela manhã eu estava assim, orando a Deus e falando com Deus e perguntando ao Senhor, né? Por que tantas pessoas têm se escondido? Por que tantas pessoas têm se colocado numa situação de não confrontar os seus medos, né? De não avançar, de se esconder numa caverna e Deus me fez lembrar de Elias, um homem que provou de experiências, né? Se você puder, se tiver com a sua Bíblia aí, em 1ª Reis, no capítulo 18, aqueles que conhecem um pouco a respeito da história desse grande homem de Deus, esse profeta chamado Elias, ele viveu uma experiência tão sobrenatural na vida dele, né? Em que ele estava ali diante dos profetas de Baal e foi um confronto, foi algo que aconteceu tão forte naquele determinado momento, né? Naquela determinada época em que 450 profetas ali reunidos, clamando ao Deus deles e nada acontecia. E quando Elias, então, levanta a sua voz, ergue os seus olhos, levanta a sua voz e ora a Deus, né? Olha o poder da oração, sabe? Olha a força, né? É uma arma espiritual. Então, Deus responde com fogo, Deus manda fogo. Depois você pode tirar um tempo do seu dia pra poder ler a respeito desse homem. Tá no livro de Reis, 1ª Reis, capítulo 18. Ali você vai ver a história dele, mas logo depois que tudo isso acontece e o nome do Senhor é glorificado através do que aconteceu, daquele milagre, daquela situação, daquele algo extraordinário que aconteceu, Elias, ele se esconde, ele corre pra uma caverna, ele se esconde, ele tem medo, ele começa a dar espaço pro medo. Quantas pessoas têm dado espaço pro medo no seu coração? Quantas pessoas têm vivido debaixo dessa opressão? Eu posso dizer pra vocês que é uma opressão, é uma força demoníaca mesmo, que leva pessoas a ficarem aprisionadas por esse sentimento, aprisionadas pelo medo e se esconderem, lias naquele momento, naquela época, naquele momento, né, do contexto de tudo que ele tava vivendo, embora ele tivesse visto grandes milagres, grandes coisas aconteceram ali um pouco antes, né, na história da sua vida. Que momento tremendo que ele havia presenciado, ele depois ele se esconde, ele se deixa ser conduzido por esse sentimento, ele permite que o medo invada a sua mente, ganhe espaço na sua mente por causa de uma ameaça, por causa da voz de uma mulher chamada Jezabel, que o ameaçou. Então, ele com muito medo, com esse, com esse pavor no seu coração, ele busca a caverna, ele busca o local que ele não deveria ter buscado pra se esconder, ele busca estar ali preso, preso, muitas pessoas estão presas nos seus sentimentos, presos na sua mente, escondidos, não tendo coragem de se levantar. Pense a respeito disso, pense a respeito de tudo que tá acontecendo à nossa volta. Pense a respeito de que, fora da vontade do Senhor, porque estar na caverna não era vontade do Senhor pra aquele homem, e fora da vontade do Senhor, os corajosos, eles cedem ao medo, os vitoriosos, eles são derrotados, os fortes fracassam. E existe num determinado momento dessa passagem, em que Deus faz uma pergunta pra Elias, e Deus pergunta, o que é que você está fazendo aí nessa caverna? O que é que você está fazendo aí, preso? Deus está sacudindo aquele homem, fazendo uma pergunta, e colocando Elias naquele momento pra fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Isso é pra hoje, é pros nossos dias, sabe? Por que é que você está escondido? Por que é que você está aí nessa caverna? Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. O seu lugar não é aí escondido, não é aí com medo, não é aí aprisionado. tentando se proteger pelas suas próprias forças, não, não é aí o seu lugar. Não é aí o seu lugar. Não é aí o nosso lugar. Nosso lugar como filhos de Deus, não é escondidos dentro de uma caverna, não. Não é, pessoal. Não é. O nosso lugar como filhos de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. E é tempo de nós despertarmos. A Bíblia fala, se você seguir lendo, que um anjo foi até ele, foi até Elias, pra despertá-lo, pra acordá-lo, pra fazer com que Elias, então, pudesse comer, se alimentar. Nós precisamos estar atentos, não podemos estar dormindo, precisamos estar acordados nesse tempo, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos comer da palavra que é alimento, que vai fortalecer a nossa fé, pra grandes desafios que virão, e não nos esconder, não correr diante de uma situação apavorado e se esconder dentro de uma caverna. E não buscar realmente estar sendo desafiado a coisas maiores, e a vencer tudo que está diante de nós, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. É pela força do Senhor, não é pelo nosso braço, não é por força, nem por violência, mas pelo Senhor, que está habitando, o Seu Espírito está habitando aqui dentro de nós, e esse mesmo poder de Deus, é que nos faz capacitados, para enfrentar essas situações do nosso dia a dia, situações da nossa vida cotidiana, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, as coisas que estão à nossa volta, para que nós possamos ser mais que vencedores. Então, eu quero nessa manhã, despertar o seu coração, despertá-lo, despertar a sua vida, para esse novo momento, para que você entenda que não é tempo de você estar escondido, não é tempo de você estar numa caverna, porque Deus está cuidando de você. Sabe o que significa isso? Saber que Deus está cuidando de nós, está nos restaurando para esse tempo, nos mostrando e nos apontando o lugar seguro. O lugar seguro é debaixo das minhas asas, é o Seu esconderijo, é habitando na minha presença, é o lugar mais seguro que nós podemos estar, e quando estamos na presença do Senhor, nós encontramos a força que nós precisamos, nós somos capacitados por Ele, nós ali encontramos a vontade de Deus, para a nossa vida, é a perfeita vontade de Deus, a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, é para nós nos refugiarmos nesse lugar, é para nós então entendermos que é tempo de nós despertarmos, E aí, o anjo falou para Elias, desperta, desperta, você precisa acordar, Elias, acorde, coma, fortaleça o seu espírito nesse tempo, que o seu espírito esteja mais forte nesse tempo, Elias não tinha sido levantado como um profeta, no seu tempo, na sua geração, para estar covardado, cheio de medo, mas nós fomos erguidos nesse tempo, para sermos pessoas cheias de fé, homens, mulheres, jovens, cheios de fé, cheios da presença do Senhor, cheios da vida do Senhor, cheios de coragem, não cheios de medo, mas cheios de coragem, não derrotados, mas erguidos em vitória, 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 a vitória de Jesus lá naquela cruz, nos coloca numa posição de vitoriosos, de mais que vencedores, de pessoas, de homens, de mulheres, de jovens, que estão assentados nas regiões, estão nas regiões celestiais, junto com o Senhor, então esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo, eu queria dizer para você, que você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é uma pessoa que vai ser conduzida por esse espírito de medo, mas você é corajoso, você é forte, você é vitorioso em Cristo Jesus, e é isso que nós vamos declarar nesse tempo hoje, vamos orar agora juntos, enquanto nós cantamos essa canção, traga a sua memória, tudo que tem trazido pavor sobre a sua vida, quais são as ameaças que tem assolado a sua mente, o seu coração, seja com palavras, ou o que você tem visto à sua volta, dentro da sua casa, talvez o seu casamento esteja sendo ameaçado, a sua fé esteja sendo ameaçada, talvez as suas forças estejam agora no nível mais raso, talvez você esteja dizendo ali, eu não tenho forças nesse tempo, eu não consigo me livrar dessa voz, tem assolado a minha mente todos os dias, mas eu quero dizer para você, existe libertação para a sua vida hoje, existe libertação nessa manhã para você hoje, para a sua casa, para os seus filhos, existe resposta e saída, Deus está falando ao seu coração, ministrando ao seu coração nessa manhã, dizendo desperta, é hora de você se levantar, é hora de você sair dessa caverna, dessa prisão, de mente, dessas palavras que tem assolado a sua mente, desse sentimento que tem assolado você, vamos declarar isso e vamos nos erguer, nós precisamos tomar posição, Elias se levanta, Elias come, Elias sai dessa caverna, é tempo de você despertar, é tempo de você se levantar, é tempo de você sair, para viver os melhores dias da sua vida, entender que o seu lugar não é na caverna, você é um lugar seguro para você, é na presença do Senhor, é na comunhão da presença do Senhor, Senhor nós abençoamos o teu povo, abençoamos as pessoas que estão conectadas nesse momento, e declaramos que é chegado o tempo de se levantar, de despertar, de sair de toda a opressão, debaixo de toda a opressão, que está afligindo a mente, o coração, de cada um que está conectado conosco, seja lá o que for, qualquer voz de intimidação, qualquer voz que tenha aprisionado os teus filhos, nós declaramos que hoje é chegado o tempo de libertação, o tempo de se livrar, de quebrar correntes, cadeias, grilhões, e sermos levados a viver esse novo tempo em Deus, cheios de força, um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo em que nós temos a certeza de que Deus está conosco, e é ali, no lugar seguro, debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91, nós queremos declarar isso sobre a vida dos filhos de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos cura, sobre todo aquele que está sendo assolado por uma enfermidade na sua vida, no seu corpo, na sua mente, declaramos libertação, declaramos um tempo em que estarão agora, nesse momento, confrontando todas as vozes de ameaça, em nome de Jesus, e declaramos, ó Pai, que fomos levantados nesse tempo, erguidos nesse tempo, para ter uma palavra, uma voz profética, que vai declarar a esperança, a vida, abundante que o Senhor tem para nós, a vitória, em nome de Jesus, só tu tens palavras de vida eterna, aonde poderíamos estar, se não aos teus pés, se não ouvindo a tua voz, que nos guia, o teu espírito, que nos guia, e que nos leva a viver os melhores dias, de nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero terminar, lendo com você o Salmo, 91, e que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa restabelecer as suas forças, nessa manhã, Deus o nosso protetor, nessa versão, Salmo 91 diz assim, a pessoa que procura segurança, no Deus Altíssimo, olha isso gente, a pessoa que procura segurança, no Deus Altíssimo, e se abriga na sombra protetora, do Todo Poderoso, daquele que manda fogo do céu, quantas experiências, você pode viver, aquele que abriu o mar, aquele que, que fez grandes coisas, e que continua fazendo, quando nós procuramos a segurança, nesse Deus, a proteção, nesse Deus, e nos abrigamos, na sombra protetora, desse Deus Todo Poderoso, e que nós podemos dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, e o meu protetor, Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti, então, Deus te livrará, olha o que a palavra diz, Deus te livrará, de perigos escondidos, de doenças mortais, esse é o tempo, que nós precisamos estar cobertos, por essas asas, do Senhor, Ele o cobrirá, com as suas asas, e debaixo delas, você estará seguro, a fidelidade de Deus, o protegerá, como um escudo, você não terá medo, dos perigos da noite, nem de assaltos, durante o dia, não terá medo da peste, que se espalha na escuridão, meu Deus, não teremos medo, da peste, que está espalhada, por todos os lados, nem dos males, que matam ao meio dia, ainda que mil pessoas, sejam mortas ao meu lado, dez mil ao meu redor, você não sofrerá nada, você olhará, e verá, como os males, são castigados, você fez do Senhor Deus, o seu protetor, e do Altíssimo, o seu defensor, por isso, nenhum desastre, lhe acontecerá, e a violência, não chegará perto, da sua casa, Deus mandará, que os anjos dele, cuidem de você, para protegê-lo, aonde quer, que você for, olha que benção, eles, vão segurá-lo, com suas mãos, para que nem mesmo, os seus pés, sejam feridos, nas pedras, com os pés, você esmagará, leões e cobras, leões ferozes, e serpentes venenosas, Deus diz, eu salvarei, aqueles que me amam, e protegerei, os que reconhecem, que eu sou Deus, o Senhor, quando eles, me chamarem, eu responderei, amém, e estarei com eles, nas horas, de aflição, eu, os livrarei, e farei, com que sejam, respeitados, como recompensa, eu lhes darei, vida longa, e mostrarei, que sou, o seu, salvador, que tremendo, que palavra, tremenda, para a nossa vida, que promessa, maravilhosa, para a nossa vida, Deus te abençoe, que você tenha, uma semana, abençoada, e para a nossa vida,